O que a Fórmula 1 mais temia acabou acontecendo? Choveu intensamente de terça para quarta-feira sobre a região da Emília-România e o grande prêmio de Imola, que aconteceria nesse fim de semana, foi cancelado. Foram canceladas também as provas da Fórmula 3 e da Fórmula 2. O autódromo em si não sofreu muito, mas a região foi muito, muito abalada. Estradas inundadas, barrancos desabando, hotéis prejudicados, restaurantes sendo obrigados a fechar as portas, toda a infraestrutura da região foi abalada e isso inviabilizou o grande prêmio. É um prejuízo grande principalmente para os organizadores e para as autoridades. O esquema era para 180 mil pessoas presentes nos três dias. As ferroviárias italianas tinham programado três balas saindo de várias regiões da Itália, de Roma, de Milão, até mesmo da Suíça, de Zurique, todas convergindo para Imola. Nada disso vai ser possível. Uma pena, mas convenhamos, uma imprudência da Liberty Media, dos detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1, programarem uma corrida para essa região nessa época do ano. É uma época de chuvas inclementes, fortes, intensas. Com isso, o calendário que tinha começado com 24 etapas e já tinha perdido o grande prêmio da China, perde mais esse grande prêmio. Um grande prêmio espetacular, uma pista muito difícil, sinônimo de disputas muito, muito entusiasmantes. Com isso, o calendário que tinha começado com 24 etapas e já tinha perdido a China, agora perde também Imola. Uma corrida sempre sensacional, uma pista muito difícil. Será que ela vai ficar de fora? Ou será que a Liberty Media vai conseguir encaixá-la em um calendário que já está absolutamente lotado de corridas? Vamos ver, vamos esperar, vamos torcer para que Imola volte a esse calendário. É uma corrida essencial. É uma corrida essencial.